E aí gente, beleza? Eu gravei pra vocês um vlog de mim lá no paintball, então eu espero que vocês gostem Mas antes de assistir o vídeo, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever aqui no canal e de me seguir nas redes sociais Bora lá? Então antes eu queria tirar umas dúvidas, né? Que muita gente tem Lá no paintball que eu fui, eles deram o macacão, colete, luva e o capacete e a arma, né? No caso Eu paguei 15 reais porque eu paguei só as bolas, né? Que foi sem bolas, eu paguei 15 reais Eu joguei uma hora e meia quase, entendeu? Depois disso, né gente? Bora lá pro vídeo e eu espero que vocês gostem E aí Cadê vocês? Eu vou ver se eu mando aqui pra você E aí . 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 Foi Fernanda. Foi Fernanda. Quem ganhou? Não vou tirar na cabeça não. Estou tirando na bunda. Na bunda o que? Na nuca. Vem, bicho. Abaixa as armas. A mão que agora enxou a mão. Tomou na mão foi, mano. Abaixa arma, Yuri. E bota o negócio? E, mano, entra, bota a sua arma, mas não vai não. Não é quem botar mais. Toma. Quem saiu por último agora? Baixa as armas, abaixa ele. Quem foi por último para tomar tiro? Paulo. Acertou na mão, está inchado a mão. Vai de novo, papai. Ah, ele vai lá. E tu foi assim que atirou depois. Manoel, agora não vai partir a mão. Ô, Paula. Tu perdeu, Paula, de dar o cara seu corrido e tu ficou... Eu atirei num, cara. De costa pra tu. E aí, gente, assistiu até o final? Gostou? Foi legal, né? Não dá um medo assim, gente. Eu fiquei apavorada. Eu fiquei um tênis, eu não posso levar tiro. Gente, eu fiquei assim, ó. Dá um medo. Eu sentei, eu deitei, eu rolhei, eu voei. Ele... Gente, eu ali, meu Deus, na causa. Meu Deus, na causa ali, viu? Fiquei com medo. Eu levei um tiro aqui, um outro aqui, um na nuca e um na perna. E, ó, deu pra caramba, gente. Tô no segundo dia e eu tô com dor. Não consigo nem encostar. Andar, então, eu não tenho perna. Minha perna não responde na minha cabeça. Quando você fala assim, ande. Minha perna não vou andar. Entendeu? Tá tipo isso. Mas fora isso, gente, é muito bom. Muito, muito bom. É uma adrenalina, assim, fora do normal, sabe? É... Sabe, cara? É muito bom. Não tem nem o que dizer, sabe? Dá muito medo, mas é muito bom. Então, se você tá com vontade de ir, vá. Eu recomendo, gente. Porque é muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!